E meus amigos, hoje eu vou fazer uma coisa nova que foi lançada no StumbleGuys. Como vocês sabem, agora no StumbleGuys nós temos uma coisinha interessante, uma pequena modificação. Agora a gente consegue coletar bilhetes, prêmios e também bilhetes para torneio, normais. E bom, pelo que eu entendi, esses bilhetes meio que estão substituindo as gemas para a gente jogar. E mano, isso é muito da hora, é uma nova função e eu gostaria de estar testando hoje com vocês. Eu vou entrar aqui em torneios, aqui do Block Dash, e pelo visto já tem dois. O Block Dash lendário que está iniciando aqui, nove dias, que está simplesmente no jogo. E também tem esse Super Water Park, que está disponível para a gente jogar por nove dias. Para a gente entrar nesse, é um bilhete desse do azul, mano, interessante. E aí a gente consegue ganhar essas recompensas de prêmios. Ah! Então realmente está substituindo as gemas, porque tipo assim, eu tenho 22 gemas e na teoria não dá para eu jogar nenhum torneio. Mas com esses bilhetes, eu consigo agora. Inclusive, eu acho que até conta para as recompensas aqui. E nossa, aqui nas recompensas também tem bilhetes para a gente coletar. Talvez eu consiga até coletar algum prêmio para eu conseguir jogar ainda hoje. Inclusive, pessoal, deixa eu ver qual é a skin que está aqui, mano. Oh! Tem uma bruxinha, mano, para a gente coletar de torneio. Calma lá, deixa eu estar analisando ela mais de perto. Pelo visto é uma skin mítica. Oh, mano, está bonita, não vou mentir não. Agora, eu te falar, essas mãozinhas e esses pés estão finos, viu, mano? Precisa comer mais, viu, minha filha? Está faninha, vai. Que que é isso? Mas a vassoura está motorizada. Olha os fogos saem. Vai brincando, brother. Oh, estilosa essa skin, mas eu acho que eu ainda prefiro a skin da Smurfette, mano. Bruxinha, cadê? Cadê ela? Ela ainda não veio para o jogo. Eu dei um spoiler, mano. Nossa senhora. É, mas sabe o que vai ver uma Smurfette, bruxinha, que vai ser muito mais bonita que essa? Mas então, meus amigos, gostaria de estar testando esse torneio hoje. Inclusive, quero começar com esse Super Water Park. Bora começar a jogar. Bora ver se realmente vai ser bom. E bora lá, porque está começando o Super Water Park, mano. Bora ver se a gente vai jogar bem esse mapa. Nossa, veio bastante gente até, viu, para a primeira rodada. São 32 pessoas, se eu não me engano. Realmente tem bastante pessoas. Nossa, mano, eu não trouxe o meu emote de bola, infelizmente. Mas tudo bem, bora ver se a gente consegue jogar bem de qualquer forma. Eu vou tentar pegar... Ai, essa parte sem pegar por esse machado, mas deu ruim, velho. Vou ter que ir pela parte mais normalzinha, porque eu estava com uma velocidade diferente, mano, para fazer a burla. Mas tudo bem, deu certo e a gente está indo. Eu espero conseguir fazer a burla no final, da gente conseguir fazer o emote de provocação e passar... Ah, mano, tu está de brincadeira? Essas bobas são muito ruins, velho. Vamos lá, vamos passar por aqui tranquilinho. Vou passar pela parte de lava, que é mais fácil. Eu não preciso dar a volta e aí eu fico em primeiro lugar de qualquer forma. Nossa, mano, é muito top essa parte da lavinha, né, não? Realmente ajuda demais. Vamos lá por aqui agora. Eu estou pelo menos em quarto lugar, velho. Eita, quinto. Estou em quinto lugar, mas eu vou fazer a burla. Será que o pessoal sabe fazer essa burla também? Agora está analisando. Opa! Pelo visto não sabem fazer, eu vou chegar em primeiro lugar. Nossa, o carinha fez, eu acho. Não, acho que ele estava na frente, para falar a verdade, me passou, mano. É, eu acho que foi isso mesmo. Ah, mano, tu está de brincadeira. Vou ficar preso aqui. Ah, não, velho. Uma pessoa me passou, eu vou chegar em segundo lugar. Calma, ainda dá para chegar, velho. Nossa, essa primeira parte da foi bem ruim. Calma, eu estou me aquecendo, né, pessoal? Segundo lugar está mais do que bom, velho. Está começando mais uma. Bora ver se dessa vez eu vou ficar em uma posição melhor. Quero chegar em primeiro lugar. Esse vai ser meu objetivo ainda nesse torneiozinho. Calma, uso o arrasteiro. Não pegou em ninguém, mas tudo bem. Vou tentar fazer o bugzinho. Ah, não consegui fazer o bug de chegar mais rápido. Realmente, quem tem bola nesse jogo se sobressai, mano. Eu deveria ter equipado uma. Será que eu consigo fazer a bolinha? Ah, eu consegui vir para cá, vai. Ai, não, tu está de brincadeira que eu errei, velho. Como é que faz essa bolha de começo, mano? Eu sempre me esqueço. Eita, agora eu estou mais rápido que o normal. Tá, eu acho que eu desenvolvi o método de fazer a bolinha, mas é bem complicado. Eu acho que eu vou ter que usar uma rasteirinha depois, mano, para travar meu personagem. Essas bombas sempre me acertam, né, não? Nossa, até os machados estão me acertando. Coisa complicada. Deixa eu passar pela lavinha, perfeitinho demais. Quase que eu erra ainda o pulo da lava, mas não tem problema, não. Talvez eu ainda consiga chegar em primeiro lugar, mano. Vai que aconteça, né? Tudo vai depender se o pessoal errar também. Como eu não estou treinado nesse mapa, eu não sei quais são os melhores caminhos para passar e nem as melhores bolhas. Eu joguei ele poucas vezes, mas eu estou ligado que tem umas bolhas bem OP para se fazer. Mas deixa eu fazer aqui a bolha mais OP principal do mapa, perfeito. E, nossa, mano, eu acho que eu estou em primeiro. Talvez se eu passar esse cara eu chegue em primeiro lugar. Calma lá. Talvez eu tenho que passar ele. Eu tenho que passar. Não! Não, segundo de novo não, velho. Segundo de novo não, mano. E bora lá, porque agora é final, mano. Ai, eu tenho que me preparar muito agora, velho. Eu tenho que conseguir passar esse torneinho. Eu não nasci no melhor spawn do jogo, mas não tem problema, não. Talvez eu ainda consiga passar. O carinha está na frente. Ok, foi levado pela água. Está de boa. Mano, talvez eu consiga. Talvez eu consiga. Ok, eu estou em segundo, mas talvez eu ainda passe. Opa, estou em primeiro. Estou em primeiro. Talvez eu consiga, velho. Eu não vou fazer nenhuma bolha arriscada, não, porque eu não quero arriscar. Ah, não. Está de brincadeira. O cara me passou, velho. Como que ele pegou o Velocic? Como é que esses caras já estão aqui? Oxe, velho, eles fizeram a bolha. Nossa, que mancada, brother. Opa. Talvez eu passe. Nossa senhora, eu tenho que passar esse cara. Opa, ele caiu. Mano, estou em primeiro lugar. É só manter. É só manter desse jeito que dá certo, pessoal. É só eu manter, mano. Coisa linda de se ver, brother. Marma, menino do céu. O cara já está lá. Como que ele passou tão rápido? O quê? Tem o cara na frente, velho. Que bolha que ele fez, brother. Ah, mano, você está de brincadeira. Mas eu fiz uma bolha muito brava. Ah, mas ele já está lá na frente. Ele sabe fazer essa bolha também. Mano, como que esse cara passou tão rápido? Foi muito rápido que esse cara classificou. Nem sei que caminho ele tomou. Esse pessoal está muito profissional no mapa do Super Water Park. Mas bora ver se eu consigo melhorar a minha participação nesse Block Dash lendário. Porque a gente já gastou um ticket raro. Então a gente tem que testar agora um ticket amarelo lendário, né, meus amigos? Bora participar, então, desse Block Dash lendário. E bora lá porque está começando a partida de um Block Dash lendário, pessoal. Bora que bora, meus amigos, que a gente precisa classificar nesse negócio. Da última vez, do outro torneio, deu meio ruim. Mas eu acho que agora nesse Block Dash vai dar bom, pessoal. O que eu estou falando. Confia no gongo. Já vou começar como? Tentar eliminar alguém com a rasteira, tá ligado? Desse jeito. Sobe em cima da cabeça. Ah, tentou me pegar. Vou dar um Block você... Não, não pulei. Não deu Dash. Que jogo falho, velho! Desculpa em meu rage. É porque não deu o Dash ali. Eu só fiz foi perder, mano. Pelo menos eu consegui resgatar alguma geminha. Mas eu perdi um ticket dourado. Ah, brother. Mas tudo bem, bora pra mais uma. Na moral, eu espero muito que agora dê certo, velho. Eu acho que era melhor, quando eu estaria naquela posição, fazer um rafizinho, mano. Do que tentar voltar pro negócio. Porque, na moral, foi muito vacilo desse jogo não ter dado o Dash. E o pior é que acontece toda hora. Eu não sei porque o Istanbul Guys faz isso. Mas um rafizinho é tão fácil de fazer. Eu também vacilei, né, não? Ó, o mesmo cara. O mesmo cara aqui da última vez. É, mano. Eu vou te eliminar. Te eliminar, brother. Pum! Ai, meu Deus do céu. Tá demorando pra sair o meu soco. Mas também 40 de ping. Na moral, morar no Nordeste é difícil, brother. É que todo jogo é com ping ruim. A pessoa clica no negócio e demora uma eternidade pra sair. Ó, vou apertar o soco agora, ó. Ó a demora pra sair, velho. Nossa senhora. Por isso que eu não jogo torneio, mano. Um ping desse daqui não tem nem como a gente disputar um torneiozinho. Nossa senhora. O carinha ali, ó. Vou tentar eliminar ele agora. Pum! Já era. Já era, meu filho. Ah, não. Ele ia voltar. Por quê, mano? Como é que tu foi eliminado? Tudo bem. Já me acalmei, tá ligado? Vou jogar agora com a tranquilidade absurda. Então, minha fé. Você que sobreviveu. Você, Ronaldo, que tá com skin mulher. Tá bom? Você fica aí de boa, tá bom? Porque eu não vou te eliminar, não. Mentira. Só fica paradinha aí pra você ver se não toma um bombado. Fica paradinha aí. Fique. Fique. É muito ruim dar soco bombado com ping alto, mano. É muito complicado. Cara, na moral, eu ainda vou um dia pra São Paulo. E eu quero ver se o ping lá é melhor. Porque na teoria, o servidor do Istanbul Guys e todos os outros de todos os jogos estão em São Paulo, mano. Queria muito jogar com um MS pra ver como é. Ai, nunca que eu consigo. Que isso, velho. Toma pra vocês isso. Fique aí. Vou pular na cabeça desse cara. Ele é errado. Desculpa, meu rei. Desculpa. É porque às vezes eu pulo na cabeça dos caras e não dá certo. Mas conseguimos dois bilhetes para torneio. Tá ótimo. Eita, o que é isso? Tens a carteira cheia de bilhetes para torneio. Reclamar essa recompensa significa ganhar um dos dois bilhetes. No total, quero. Quero avançar, mano. Ah, não. Perdi. Foi um, velho. Ah, não. Só tô com tre... Ah, não escala, brother. Mancada desse jogo excluiu o meu bilhete. Mas tudo bem. Vamos à última partida do Block Dash lendário. Dessa vez, eu vou tentar trollar alguém, pessoal. Eu vou ficar fazendo um rapizinho. E aí, se alguém vem tentar me dar um block, eu vou simplesmente pegar ele na rasteira e fazer com que ele caia. Vou ficar aqui, ó, esperando o block. Espero que ninguém venha tentar jogar uma maleta, brother. Isso daqui me desconcertou um pouco, viu? Tá, vou tentar me eliminar. Ainda tá, né? Mancoso, meu parceiro. Mancoso, vem alguém me dar block. Vem, vem alguém. Ó, jogando maleta pra cima de mim. Ih, rapaz. As maletas também varam o block. Eu tenho que lembrar disso. Os carinha não deixam nem eu fazer aqui um rafizinho, mano. Ó, quê? Oxi! Oxi! O que que eu fiz aqui, mano? O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Tentou me eliminar, mas não conseguiu, né? Caramba, esse foi o white mais cagado da minha vida inteira. Eu nem sei o que eu fiz, pra falar a verdade, mano. Que isso, meu parceiro? Aí sim. Oxi, por que que o block não quebrou ali? Ah, mano, ele tá ficando doido, né? Não quer quebrar, não, o block? Quem mais, mano? Lindo do céu. Esse cara tá perfeito pra dar um soquinho e eliminar. Nossa, eu não acredito, ele... Mano, como que ele usou esse emote? Não tinha nem como usar esse emotezinho, sendo bem sincero. Porque, simplesmente, o emote saiu na hora que eu tinha dado o soco. Quando a pessoa fica estunada pelo soco, tem mais como usar. Simplesmente, aconteceu um bugzinho aí, velho. Bizarro. Ó, sai daqui, meu filho. Você tá tentando me dar o soco. Pensa que eu não sei, né? Pensa que eu não sei que você quer me dar um soquinho. Eu tô ligado. Não acho que trama mal. Olha, meu filho. Ó, chega maior. Pou! Pegou em alguém? Pegou no Smurf, eu acho. É, eu vou ter que fazer um rafizinho aqui. Toma pra você. Não, mano. Me empurraram, velho. Nunca mais jogo um torneio na minha vida. Eu só saio com raiva desse negócio.